O atendimento psicológico pela internet já era regulamentado, mas para os serviços online, os psicólogos têm que fazer um cadastro no site do Conselho Federal de Psicologia. Mas durante os meses de março e abril, em razão da pandemia, os cadastros foram liberados. O que fizemos agora foi um processo de flexibilização na hora em que a psicóloga e o psicólogo precisam fazer o cadastro. Eles precisam fazer um cadastro na plataforma EPSI, isso é obrigatório para que ele possa atender e nesse momento a gente flexibilizou no sentido de que ele não precisa esperar a autorização do Conselho Regional para poder começar o atendimento. Ele se cadastra e automaticamente ele já pode começar a atender.